Olá, meu nome é Matheus Guedes, sou professor de atenção física, faço parte da equipe de promoção de saúde e sucesso em Brasília e hoje, na nossa aula, será de flexibilidade para anos superiores. Antes de começar o primeiro exercício de flexibilidade, vamos começar a questão da nossa musculatura. Tirou a perna do chão, vamos dar 5 giros com o espelho para frente. Primeiro com a perna, vamos lá, 5 vezes, 4, 5. Com essa mesma perna, girando para trás agora, 1, 2. Imagine que seu joelho está fazendo um ciclo, fazendo o maior ciclo possível que você conseguir. Coloca a perna agora, para trás, 2, 3, 4, 5. Trocou, na frente agora, 1, 2, 3, 4, 5. Ainda para aquecer a musculatura, vai tirar uma perna do chão e manter o joelho estendido. E vamos fazer esse movimento? Perna na frente e lá atrás, 5 vezes também, 5 de cada lado, 4, 5. Trocou, colo do pé, 1, 2, 3, 4, 5. Último, para aquecer a musculatura. Vamos fazer flexão contágua, contabilidade, só na pontinha do pé. Vamos fazer algumas vezes. Volta a mesma circulação. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Boa! Na hora de hoje, a gente vai trabalhar bastante flexibilidade nos exteriores. Então vamos segurar de 12 a 15 segundos em cada posição. Primeira posição, joelho estendido, só o palco no chão. Outro do pé pra cima e vamos tentar encostar na pontinha do pé. Segura. Vamos lá no lugar bastante posterior de coxa, contabilha. Segurou. Subiu. Do outro lado agora, mesma coisa, joelho estendido, ponto do pé pra cima. Se tiver um espaço, colocar na pontinha do pé, pode passar um pouquinho mais. De 12 a 15 segundos em cada posição. Subiu. Próximo exercício tem que ter um pouquinho de equilíbrio, nada muito difícil. Se tiver uma dificuldade de equilíbrio, pode segurar na cadeira, na mesa, na parede, não tem problema. Doze segundos. Trocou. Mesma coisa, só que do outro lado. Segura. Se você não tem algum objeto pra segurar, tem um ponto fixo que também ajuda bastante. Olhe no ponto fixo e segura. Desceu. Antes de trabalhar na pontinha, alongando a pontinha da coxa, pés afastados. Ponto dos pés pra frente, a perna de trás da prática estendida, a da frente flexionada. Vamos inclinando o tronco pra frente devagar, alongando a pontinha da perna de trás. Lembrando, não tira o calcário de trás do chão, segura. Mesma coisa, do outro lado. Perna de trás da prática estendida, tenta não tirar o calcário de trás da prática. Segura o tronco pra frente, olhando sempre pra frente. Subiu. Esse próximo também tem que ter um pouquinho de equilíbrio. Trouxe o pé aqui na frente. Segura. Tira a segurança da mesma quadril. Se tiver muito fácil, pode subir um pouquinho mais. Cada exercício, 12 a 15 segundos. Se concentra pra não perder equilíbrio. Segura. Trocou. Mesma coisa, corta a perna. Subiu. Segura. 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 Do outro lado. Fez o outro lado do outro lado e com os pés pra frente. Subiu. Aproveitando os pés abaçados, vai manter os dois joelhos estendidos agora e vamos descer. Com as duas mãos juntas, você vai tentar tocar bem os pés, manter o joelho estendido e o rosto mais próximo do joelho que você conseguir. Trocou, outro lado. Pessoal, essa é a pola de intensidade de membros inferiores e espero que tenham gostado.